E hoje bora de rolê com a família mais amada desse canal, galera Bora dar continuidade com a nossa série de gameplay A Aventura de Crescer, não esquece de deixar o like logo agora no começo Comentar que é super importante, me segue nas redes sociais, tá? Todos os links estão aqui embaixo na descrição Se inscreve e se inscreva também no meu segundo canal, tá? Bora jogar Bom galera, Dona Jessie acordou, levantou, tá de pé, tá interagindo aqui com seu miau Brinca com o computador de laser Hoje, tecnicamente, ela iria pra escola, né? E nosso James iria faltar A gente tinha combinado desse jeito pra gente passar tempo com as crianças também, né? Só que eu lembrando desse... desse... desse save Que, né? Eu tô aqui as últimas 5, 6 gameplays jogando nele Porque sim, gente, esse save ele é perfeito E querendo ou não, a gente, mesmo jogando nele diversas vezes Não fique enjoativo Tipo, a gente não cruza com as mesmas pessoas Como a gente meio que cruza e... 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 e já enjoou Do convencional, né? Quando a gente começa uma gameplay Então, nesse caso ainda tá suave Enfim, como eu já joguei algumas vezes nele Eu sei que a maioria dos feriados Tipo esse, do Dia dos Mortos As crianças não são obrigadas a ir pra escola Né? Então eu tenho quase certeza que hoje eles vão poder faltar E aí, aqui, na quinta... Ai... Meu Deus! Eu não acredito que ela já vai crescer Como assim, gente? Não dá Não dá Eu vou piscar Eles vão estar na faculdade Não é possível Ai, gente, complicado, viu? Complicado Mas enfim, o bom de hoje ser feriado É que eu acho que vai ser uma boa mesmo Então a gente fazer a nossa festinha do pijama Né? Meio que tá todo mundo à toa, entre aspas Levando em consideração que Caio também tá de folga, né? Então é tipo feriado, feriado Né? Não é só uma comemoração do Dia É tipo feriado, geral Vai ficar de boinha em casa e tal Vamos se apropriar disso Pra montar a nossa festa do pijama Ah, eu ia convidar a Maggie Que ele... Que enfim, do nada veio bater aqui na porta de casa, né? Pra participar da nossa festa Mas ela já virou adolescente Caramba Eu acho que a gente pode ir pra um parquinho Conhecer a gente E chamar essa galera pra vir pra casa, né? Aqui é raro a gente cruzar com alguém Com alguma criança Então eu acho que eu vou em algum parquinho Tipo, sei lá, aquele de São Maischuno Que eu sei que pelo menos ali Aparecem as kids tudo, né? Aí a gente já vem Leva a Joyzinha Tá, vamos fazer isso Vamos fazer isso Deixa eu levantar aqui Dona Joy Pra comer Bichinha... Ô, dorminhoca, tá? Pensa Pensa na minha bichinha que dorme Não dá um pingo de trabalho, gente Não tenho o que reclamar Pizzinha de ontem É pizza de ontê Né? Uma coisa mais chique Uma coisa francesa, né? Tipo, pizza de ontê Né? Maravilha Fica até mais gostosa Saborosa Tem um truque Ah, que assim Na minha cabeça funciona Né? Na minha cabeça funciona Se funciona de fato Eu não sei Que o truque é o seguinte Você Vai o quê? Comer uma pizza de ontê Né? E aí você quer comer ela quentinha Você vai colocar ela no micro-ondas E dentro do micro-ondas Você coloca um copo d'água junto E isso vai fazer com que a pizza Fique crocante Na minha cabeça funciona Testa aí na casa de vocês Tá? E comenta Caso você já tenha feito esse teste Comenta aí Se você tiver receitinhas De pizza de ontê Deixa aqui embaixo também Que a gente o quê? Gosta de compartilhar Meu Deus E essa privada Ela quebrou pela quadragésima vez Gente Eu fiz questão De comprar uma privada Mais cara Pra não quebrar E ela segue quebrando Todos os dias Na moral Caio Repara aqui Repara pra subir Sua habilidade de mecânica Porque você vai Aprimorar Essa privada Sei lá O que precisa fazer Você vai fazer Pra ela parar de quebrar Chega Deu Se a gente precisar Comprar peça A gente compra Que isso? Reunião no banheiro? Olha o estado do box Meu pai amado Só o limo Credo em cruz Joga um Mr. Mouspula aí Tá, ó Ele consertou Ele tá consertando bem rapidinho Ahn Recebi sim Não Eu quero Acrescentar a descarga Não, não Reciclador Ué, cadê tipo Ela mais resistente Não tem? Reduz a frequência Dos entopimentos No vaso sanitário Acrescentar a descarga superior Vai acrescentar Vai acrescentar sim Olha A diarista veio Olha A diarista tá colocando roupa pra secar Que milagre Alguma coisa você tem que fazer nessa casa, né? Ó o pratinho aqui, ó Ó o pratinho aqui Vai juntar o pratinho Vai lavar? Você não precisa nem molhar a tua mão É só colocar na máquina de lavar Vai Não vai Não vai Ela vai jogar aqui e vai falar Pronto Meu trabalho de hoje está feito Meu Deus Parece que terminei por aqui Ai que ódio Ela veio Literalmente Colocou a roupa Da máquina Na secadora Tirou o lixo daqui E vazou Só isso Ponto Ela não fez mais absolutamente nada Ela fica dois segundos aqui em casa, gente Ai Eu vou mandar ela embora Cansei Cansei Deu Isso aqui, ó Porque a máquina tá aqui Estava, no caso, funcionando Porque eu botei a criança pra tirar o prato daqui, viu? Foi por isso Não foi ela que colocou algum prato ali Não foi E ó, galera É feriado real, tá? Ó Eu posso mandar pra escola se eu quiser Mas não vou Ó Privadinha nova Agora eu espero do fundo do meu coração Que pare de quebrar Todo santo dia Vamos até O que? Testar E ver se funciona Beleza Só vou botar então aqui Mano Pra comer E aí parte o parquinho Alguma coisa assim Pra gente conhecer Criancitas Pra convidar aí Pra nossa festa do pijama Com dona Jessie Seu James E Joy James Esperava isso de qualquer filho Menos de você Que horror Liga aqui O aspirador Tá? E essa areazinha Que a gente nunca veio Vem aqui Senta aqui Só pra Pra falar que a gente já usou essa varandinha E olha aqui Eu achei que esse desenho aqui Tinha sido feito pelo James Aqui em casa Mas na verdade ele fez na escola Desenhos escolares Produzido por James Marks Palma Em seu primeiro dia de aula Ó que coisa mais legal Eu não fazia ideia disso A Jess tem um Ah a Jess também tem um Que legal No primeiro dia de aula Eles fizeram um desenho Ó que fofo Gente essa expansão Tá muito fofa James Já coloca aqui A sua bicicleta no inventário Pra eu não esquecer Que a gente vai pro parquinho A gente leva as bikes Tudo né E aí o que eu vou fazer Vou comprar uma bike Também pra eles né Pros adultos Faltou sabe só o que Um triciclo Pro bebê Ia ser demais Se tivesse né Bom galera Então partiu Vamos pro parquinho Bora Passear com essa família E mais tarde tem Noite Da festa do pijama Eita que aqui tá frio Não vou mentir Adoro eles com a roupa Cheia de frio viu Bom Caio Você vai pilotar a bicicleta Pra ir Mas ó Olha que legal Pra ter um momento Entre os pais e os filhos Poderia andar de bicicleta Com Aí os dois iriam fazendo O mesmo trajeto Ia ser incrível isso E aí ia subir A amizade entre os dois Não ia ser da hora Ia ser demais Ia ser demais Eu vou trazer A Joy Pegar a Joy aqui E colocar ela Na piscina de bolinha Pra ela aproveitar Pra ela brincar Pega ela aí mano Leva lá Ah detalhe Trouxe o O miau também tá Trouxe o miau Pra aproveitar Bom aí eu vou dar uma guardada Pra ver se aparecem Crianças aqui Pra gente conversar E interagir Porque até então Tá parecendo um parque De velho Tá Só vendo idoso Por aqui Ó Idoso aqui Idoso ali Ó Mais idoso Não Você não é idosa Mas tem cara de idosa Ó Só no xadrezinho Cadê as crianças Daqui hein Ó aqui é Aqui pulou Ô gracinha Senta aqui Senta aqui E vê ela Conversa com ela Brinca com ela Jamie está aqui No trepa trepa E tá Cadê gente Não tem nenhuma criança Por aqui Af Maria Caio Só de boa Aqui nas vortas Cadê Jessie Oi Jessie e a perninha Gente Jessie e a perninha Tá A perninha dura Ô meu Deus Cuidado viu moça Cuidado Mas ó Eles praticamente Estão fazendo o mesmo trajeto Só que ela tá atrás Porque querendo ou não A perninha dela É menor logo Ela não tem a mesma velocidade Né Faz parte Bom Eu tô aqui Olho Analiso Vejo Procuro E nada de criança Gente Acho que a nossa A nossa festa do pijama A nossa festa do pijama Vai ser uma festa do pijama Em família Tá Eu acho que vai ser A melhor opção mesmo Porque criança Não tá tendo Vou colocar pra quando eles Estiverem na escola Fazerem amizades Né Olha uma criança Para tudo Fala Fala com a criança Vai dar oi pra criança Ó Menina triste Gente Gabriela Doida pra arrumar um amigo Sacidade que não tem criança Ou seu James Ela tá triste Porque não tem criança É que você tem a tua irmã Então você não sente A mesma coisa Sabe Então eu vou ir aqui Ajuda a pobre criança Gabriela Castillo Mais uma criança ali Meu Deus Tá começando a brotar criança Foi eu falar Meu pai amado Assim Ele já se conhece Tá galera Pra não ficar muito estranho Que do nada Estamos convidando crianças Pra dormir na nossa casa Numa festa de pijama Ele já se conhece Assim da escola Tá Ó aqui ó Outra Meu Deus Começou a brotar criança Ai cresceu Esquece Deixa pra lá Vai curtir sua adolescência Manina Vou colocar a Jess Pra conversar com elas também Né Ó Ih Gente Como assim Começou a brotar Gente credo Que boca santa Esse jogo me escuta Só porque eu falei Que não tinha criança Agora começou a brotar Um milhão de criança Gente Olha isso Meu Ai que engraçado Ó Até a Joy Ei Não briga com o gato não Hein Não briga com o gato não Que eu vou te dar um pau Moleque Tô nem aí que ser adolescente Eu hein Deixa o gato em paz Ó Até Meu Deus Ela tá com fome Até a Joy Que fez amizade aqui Com a Nathalie Olha só Chutar Não Conversa com estranho E olha a rodinha da criança aqui Ó A rodinha Gente Olha isso Bom Vamos pra casa Eita Você deixa a criança sozinha ali Meu pai amado Tudo bem que ela tá com a amiguinha nova dela Mas enfim Vamos pra casa galera E aí a gente vai trazer A gente vai convidar as crianças tudo Entendeu Vamos chamar todo mundo pra estar lá Voltei Tá Deixa eu dar comida pra criança Eu tinha certeza que ela tinha comida Mas enfim Ela já tá com fome Tem comidinha aqui Vem Bom Deixa eu dar uma olhada Se ele precisa fazer o evento Comparecer a uma festa de pijama Faça um adolescente Ou alguém mais velho escolher planejar um evento social Pelo telefone Ah tá Então vai ter que ser Ai mas pera Se for pai Eu não vou conseguir chamar as crianças Mano Eu vou ter que chamar todas as crianças pra cá Pros pais fazerem amizade com as crianças Pra poder convidar as crianças Será? Ou eu simplesmente chamo É que se eu simplesmente chamar Eles não vão participar da festa em si Caramba Eu vou chamar eles pra cá E vou fazer Meu Deus É um rolê Tá bom Na moral Qualquer criança Eu gostaria de morar nessa casa aqui A casa tem balanço escorregador Casa na árvore Com tobogã Telescópio A casinha aqui em cima Os quartos das crianças Tudo nos quartos da hora Legal Bonito Colorido Né? Caramba Agora que eu tô falando Com a gente Se eu fosse uma criança E morasse nessa casa aqui Eu ia estar feito na vida Ó Manu Vem Vem dar oi aqui pra todo mundo Ó Perfeito Já tô aqui ó Fazendo amizade com todo mundo Discutir interesses Né? Tem que conhecer bem os amigos dos filhos Ó Perfeito Então Manu Vai fazer aqui Já pedi pra ela conversar com todo mundo Vamos ver se vai dar certo Se não der todas as crianças Pelo menos Algumas vai vir Faça do pijama Deixa eu tirar o evento aqui ó Junça a galerinha pra ficar acordada até tarde Contar a história E comer lanchinho E não cair no sono primeiro Ao contrário Você pode ser a vítima de travessuras Mano Eu acho que tem como a gente rabiscar o rosto Né? Alguma coisa assim Putz que legal Mas eu quero com o evento Tá? Pra gente poder fazer as coisinhas Anfitrião James e Jesse Convidados Eu quero as crianças Tudo Aqui ó Aqui embaixo apareceu as crianças Perfeito Dá pra convidar mais pessoas? Dá Eu vou convidar então Pra ajudar a Enzo Gabriel Tá? Eu acho que Falta criança? Será a gente? Ah, espero que eu tenha selecionado todo mundo Perfeito Quem eu não selecionei O pai não deixou Tá? É isso Tá? E aí vai começar agora Ah Que legal Estamos fazendo uma peça do pijama Gente, calma Vamos lá Vamos organizar bonitinho Tá? Porque eu vou fazer o que? Vou arrancar essa mesa daqui Ela vai botar a mesa lá fora Por quê? Porque precisamos de espaço Né? Ó Provavelmente as crianças não trouxeram Não trouxeram o baratinho Mas não tem problema A gente quer o que? Dar toda a experiência pras nossas crianças E nós vamos fornecer O saco de dormir O saco de dormir Eu tinha esquecido o nome disso Eu já ia chamar de colchonete de novo Ó Aqui Temos quantas crianças? Oito Oito crianças Vai caber, meu pai? Vou arrastar pra... Isso aqui é de adulto, né? A gente já tem um de adulto A gente já tem um de adulto Vamos espalhar por aqui Ou poderia ser saber onde Aqui fora Isso é interessante Tipo, eles vão acampar aqui Vamos acampar aqui fora Acho que vai ser mais legal Mais emocionante Vai dar medo Aqueles, né? A gente já conta Uma história de terror Deixa eu só colocar Cadê que é? Não tem porquê mais ter dois cadeirões, né? Um só Na verdade a gente não precisa nem de mais De um Que a criança já tá pra crescer Mas ó Arrasta essa mesa pra cá Arrasta pra cá sim, ó Pera Arrasta isso pra onde? Deus Arrasta pra cá E aqui tem os colchonetes A gente pode fazer Fogueira Meu Deus Que paz incrível Nossa, a gente pode fazer fogueira Passar marshmallow Pra as crianças Tudo Né, ó Eles vão dormir aqui Espalhadinho Assim Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Assim Tá ótimo Eu nem acho que eles vão dormir De fato Sabe? Eu acho que não 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 acontece Será que acontece? Ó Essa fogueira, né? Que dá pra fazer os marshmallows Aqui, ó Aqui Maravilha, ó Coloquei umas cadeiras Cadeiras aleatórias Bem tipo Ai, cada um traz a sua cadeira Tá? Pra fazer É isso Ai, que lindo Que legal Que bonitinho Vou botar meu som aqui no meio Pra gente já vir pra fora Todo mundo Vamos curtir Vamos dançar Ó Dormir um pouco Dançar o som de música Fazer sim Jogar ao mesmo tempo Fazer sim Comer ao mesmo tempo Maravilha Maravilha Então vamos lá O Caio Tá fazendo A Joy dormir Ó, tá lendo um livrinho Pra ela dormir Pra ela nanar E aí ele já vai o que? Usar os dotos culinários dele Pra fazer um Uma comida aqui e tal Então vamos lá Vamos começar Colocando geral Pra dançar Olha aqui, ó Hora de ir pra cama Gente, eu acho Quem estiver realizando o evento Precisa pedir para o visitante Abrir um saco de dormir Eu acho que os visitantes Têm seu próprio saco de dormir E eu comprei um monte Será? Já sei O que eu Tá, pra não ficar tão Putz Aí eles não vão dormir aqui Eu acho Eles vão tudo vir pra dentro O que eu vou fazer? Como a gente sabe Que as crianças podem ser Que tenham medo Algumas Vou deixar aqui Uns sacos ali dentro E outro aqui Para as crianças mais corajosas Entendeu? E aí a Fique aqui Quem tá aqui Dorme aqui Quem não conseguiu Dorme aqui dentro Se por acaso eles forem abrir aqui Eles abrem aqui Se for abrir aqui Eles conseguem abrir aqui Porque vai ter espaço Entendeu? Mas enfim Vou tentar formar um grupo aqui Com as crianças Pra eles interagirem E tal Maravilha Botar todo mundo o que? Pra dançar Vamos, criançaiada Essa vai ser a melhor Festa Do pijama Não tá ninguém de pijama, né? Mas é porque tá um pouco frio Ó, o Enzo Gabriel Veio Vem, Enzo Gabriel Ajuda nós Enzo Gabriel Você é o monitor das crianças Essa aqui continua triste Mas você vai sair daqui feliz Tá, menina? Jess atingiu nível 10 Na habilidade de motora Maravilha É isso Aumenta esse som Ai, não aumenta não Porque eu tomei copyright Viu? Da música Sim, gente Vê se pode Vê se eu mereço isso Sim, lixo Tomei um copyrightzinho Recorri Vamos esperar eles liberarem Ó, Caio Vem cá Você vai fazer Você tá indo pra onde? Fazer o que aqui? Tirar cochilo na área Calma Não Vem Grelhar aqui Comida pras crianças Espetinho pras crianças Meu Deus Melhor 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 festa do pijama Com espetinho No Manu Vai fazer na boa aqui, ó Liga A A A fogueira Só toma cuidado Pra não se queimar Tá Eu queria que todo mundo Tivesse de pijama Eu já sei Eu consigo Usar o MC Command Center Pra trocar Todo mundo A roupa Calma, ó MC Command Center Cheats Familiares Cheats família Sim, os NPC Ahn Ai, gente Onde que é? Alterar todos os trajes Pijama Todo mundo Tá de pijama Agora, eu acho Deixa eu ver Nossa festa Tá perfeita Todo mundo De pijama Espero que Não Fiquem com frio Ó Tem como contar História aqui, ó Contar história em grupo Super legal Super legal Ó aqui a comida A comida Ficou pronta aqui, ó Espetinho Espetinho Olha, gente Pera O evento Ele é Particular, ó O O O Caio Tá aqui Mas não contou Porém O James Ah, não Ah, não Viajei, galera Não, esquece Esquece Ia falar que o evento Tá individual Mas não tá, não Ó aqui Comida Bora chamar todo mundo Pra comer Ó, tem gente brincando Aqui na casinha da árvore Gente, eu tô amando Eu tô amando Dá pra fazer marshmallow Não dá, não Não dá, não Como que faz? Passar Uh Não Ai, que saco Que saco Não Calma Apaga 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 Já apaga Ai, caramba As crianças Meu Deus Queimou a menina Queimou a menina Homem, pera Homem, 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 homem Calma Apaga a menina Apaga a menina Apaga a menina Calma Apaga Gente, alguém tem que apagar Que é a menina Esse homem não vai apagar Apaga Ela me apagou, gente Ô, mas que caramba Ai, meu Deus Ai, meu pai Minha festa Minha festa Todo mundo vai ficar com medo Gente, não aconteceu nada Tudo faz parte do show De pirotecnia Tá Substitui Pronto Vamos assar Ó, deixa eu pegar o saco De dormir aqui dos adultos Porque eu não tô sabendo Como contar a história Eu acho que é através Do saco de adultos Saco de dormir dos adultos Contar a história Contar uma história Que legal Vamos contar sobre o rei da rã Pra quem? Pra todo mundo, né, gente? Olha, ela tem ligação Com a maioria das crianças Que legal Que bonitinho Olha, dá pra selecionar todos Vamos O Enzo Gabriel Típico adolescente Não quero ficar com as crianças Vou ficar aqui dentro de casa Bom, galera Olha aqui Ela sentou Pra contar a história E todo mundo vai ficar Aqui ao redor dela É isso? Olha quem tá ficando com sono O Caio já tá ficando com sono, hein? Ô, gente Esse daqui, ó Só bebê que pode usar Eu... Ah... Agora faz um pouco mais Eu comprei um monte de saco de dormir Que eu não precisava Ah, entendi Vou arrancar, né? Vou arrancar Não tem porquê Por isso que eu não consegui contar a história No outro, galera Entendi Legal Guerra de travesseiro Dá pra fazer Ó, o Caio tá com sono Vou colocar ele pra dormir Será que a gente consegue zoar ele Por isso? Ó, Caio tá dormindo Será que a gente consegue zoar ele, gente? Pregar peça em Caio com água Com balão Com talco Com talco Vamos com talco Que legal Que da hora Ai, mas antes ele foi Brincar de guerra de travesseiro Caramba Muito bom Muito bom Ela segue contando a história aqui Ai, que legal Pregar peça com saco é a próxima Vai, menino Vai Ai Levantou Você levantou Mas sua irmã foi dormir Pera, vou botar ela pra dormir Dormir Na verdade, ela Ela queria pregar peça nele, né? Mas Bora ver Olha aqui, olha aqui, galera Vai pegar um talco Meu Deus Ai, que bonitinho Muito bom Muito bom Que gracinha Ai, legal E ela riu Aqui Tirando talco Oh, meu Deus Mas tá Vamos ver se eu consigo Aqui, reunido pra história Vamos ver se eu consigo fazer com que todos os outros durmam Preparar lanchinho pra festa do pijama Pedir para visitantes abrirem sacos de dormir Eles trazem os próprios, galera Que legal Pera, deixa eu pedir pra eles abrirem Vamos, galera Bora abrindo aqui o saco de dormir Que eu quero ver como que vai funcionar Será que vai ser lá dentro? Acho que eles vão Ah, ó Eles tão abrindo por aí Ai, eu não precisava Botar os vários sacos de dormir por aqui, né? Tá bom Vou arrancar aqui, ó Vou arrancar os que eu comprei Vou arrancar, né? Porque já tem muita, né? E aí eu boto deles aqui, ó Que eles tão pegando aqui pra pertinho Oh, maravilha, ó Pronto Pra ficar todo mundo junto Olha, os lanchinhos São pizzas Que legal Então bora de pizza Vamos pegar pizza Foram adicionados no inventário Ai, vem direto pro inventário Tá, deixa eu chamar aqui pra todo mundo comer Bom Vou desligar Porque já são uma da manhã E eu vou colocar todo mundo pra ir Dormir Porque já tá a maioria aqui com sono, né? Eles tão indo jogar? Não, vai jogar não Bora colocar eles pra dormir, então Hora de dormir, galera Hora de ir pra cama Ai, que legal Agora todo mundo vai dormir? Putz, que da hora, gente Que gracinha Cada um vai pegar o seu colchonete E o legal é que eles ficaram aqui fora, né? Olha que os dois já tão dormindo, gente Vê se pode Deixa eu guardar essas coisas aqui Olha o gato comendo a comida, gato Pana de comer comida Gente, eu simplesmente amei Olha aqui Olha aqui Tá todo mundo indo pro seu colchonetinho Olha aqui, gente Meu Deus Assim, um pouco perigoso, talvez Porque tá praticamente na... Sim Mas não tem problema Porque a manu tá aqui Eu já tava curtindo muito essa expansão, gente Preciso confessar Mas Esse eventinho da festa do pijama Foi a cereja no bolo, viu? Legal Agora eu tô muito empolgado pra ver como que é a dinâmica com o idoso Né? Porque, querendo ou não, tem coisas novas pra eles Então Meio que pra finalizar a questão da expansão Eu acho que Pra eu explorar de fato É agora com o idoso, né? Assim, eu sei que tem a questão do dentinho ainda e tal Mas eu digo de que Pra eu fazer Pra eu explorar Sabe? Porque a questão do dente Eu tenho que esperar, aguardar Mas explorar Eu acho que agora é só com O idoso Apesar que o idoso não tem tanta coisa assim Mas Enfim Muito fofo Enzo Gabriel Longe de tudo e todos Aqui na sala Meu Deus do céu Essa criança é demais Essa criança Essa adolescente é demais Ai, Enzo Gabriel Te amo E você? Vai dormir, ó Esse aqui é o colchão dele Será que ele não consegue Porque tá muito perto? Pronto Coloquei aqui, ó Um passinho pro lado Que aí eu acho que você consegue Bom, galera Então é isso, ó A Manu tá aqui fora Pra ficar de olho nas crianças tudo Tem criança indo pra lá, pra cá? Tem Mas pega nada não Ela foi no banheiro Não, ela foi tomar um banho, eu acho Que ela era queimada, né? O que você vai fazer, menino? Vai dormir Ah, ela tá com medo Sempre tem aquela criança que tá com medo Que não dorme Sempre tem no grupinho Né? Enfim Eu amei aqui o nosso acampamentinho Tá perfeito Tá demais Ai, nó Muito bom A gente só não fez aqui, ó Os sim jogarem ao mesmo tempo Não deu tempo Porque eles estavam muito cansadinhos Mas olha Gostei Dá pra começar bem mais cedo esse evento Porque ele é bem longo, ó Tem mais 4 horas 3, 4, 5, 6 7 e pouco da manhã Que vai aí Daqui todo mundo vai pra escola junto Que legal Que fofinho, gente Ai, é isso Amei Adorei Bom, galera Então é isso O episódio de hoje Vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês estejam gostando Não esquece de deixar o like E comentar bastante, tá? É isso Me segue também no meu segundo canal Um beijão pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON